É isso aí galera, estamos de volta com mais um Portal Agora Notícias Esportes Cobertura completa da rodada da Copa Sudoeste do Paraná a ESSUPAR Onde nós fizemos a cobertura completa do jogo entre Barracão versus Santa Isabel do Oeste Valendo vaga para as semifinais da competição Valendo, aí então, pelas quartas de final Barracão recebeu nesse domingo, dia 11 Santa Isabel do Oeste no seu campo, no estágio da Palmeirinha Na cidade de Barracão, Paraná E perdeu o jogo para o Santa Isabel do Oeste O jogo foi apitado por Nivaldo de Almeida Bandeirados por Celso Galvão Valdir Armaschuski E também no mesário ou quarto árbitro Sidney Base E o jogo foi bastante movimentado Digno mesmo de quartas de final de um campeonato regional Mesmo que Amador, mais um futebol de alto nível Ante Barracão e também Santa Isabel do Oeste Não é à toa que as duas equipes estão nessa fase da competição E por sinal, tem um ótimo nível aí no futebol regional E é claro, o Barracão jogou desfalcado Tinha bastante desfalque a equipe de Barracão O técnico Dirceu teve que adaptar jogadores em setores Que não estavam habituados jogar nesse campeonato Aí outros jogadores não compareceram Não até mesmo justificaram E os que apareceu, os que outros, melhor dizendo também Que não vieram por motivos de cartões Ou até mesmo lesões E o Barracão entrou em campo bastante desfalcado Contra um Santa Isabel do Oeste favorito E valeu o favoritismo de Santa Isabel do Oeste Que bateu o Barracão pelo placar de 2x1 Logo aos 21 minutos Em triangulação entre Cleiton e Giba Colgo consegue encobrir o goleiro Jusse E sair na frente para Santa Isabel do Oeste Marcando o primeiro tento nesse primeiro tempo Vamos conferir então o que aconteceu de melhor no primeiro tempo Desse confronto entre Barracão e Santa Isabel do Oeste Aperta o play Tututo colocou para o Pires Ora o Pires levantou a cabeça Bateu, bateu fraco para fora Para fora o chute do Pires Saiu fraco Mas assustou o goleirão do Santa Isabel do Oeste Lá na boca da área Foi, partiu para a bola Levantamento Olha só Cabeceou para fora Gol cortou o Valdir Sobrou para Santa Isabel do Oeste Que bateu e bateu Para fora Olha o Giba Levanta a cabeça Vai colocar lá dentro da área Colocou lá no segundo pau Fecha Mas fechou em cima dele O Chicão E não deu certo a sua jogada Escanteio de ataque da equipe de Santa Isabel do Oeste Levantamento dentro da área Cabeçada para fora E agora vem lá o Luiz Ernesto Levantou lá dentro do gol Diretamente para fora O goleirão Panu Só fez o acompanhamento tático Agora o Cleiton Em cima dele está o Joca O Joca patinou por ali Eles fizeram ainda Um, dois Gol Gol Para a equipe de Santa Isabel do Oeste Foi ele Com a camisa De número Ele mesmo chegou Chegando por lá E marcou o tento Para a equipe de Santa Isabel do Oeste O Thiago Cogo Que chegou lá E abriu o placar Aqui no estádio da Palmeirinha Quando já são jogados 21 minutos e 30 segundos Do primeiro tempo Santa Isabel Um Barracão Zero Pelas quartas de final Da Copa A essupar Do Paraná É o Pires Que tentava descer Por lá Olha só O Pires Tentava descer Não deu certo Corta a zaga De Santa Isabel do Pires Faz a proteção Aciona por ali O Maicon William Maicon William Pisa na bola Vai Saracotea por ali Bate Bate O goleirão Panu Defende Defensaça do goleiro De Santa Isabel do Oeste Num chutaço De Maicon William Para Barracão E ao Saguique Está com a bola Pela equipe Do Santa Isabel do Oeste Que vira o jogo Lá para o outro lado O Ademir Que corre atrás dela Tentando impedir Barracão conseguiu ficar Com a bola Veio agora ali O Tutu Invadiu a área Vai bater Bateu Para fora Tutu Oportunidade Clara de gol Pela equipe De Barracão E o Tutu Esperdiçou Colocando Diretamente Para fora Quando surge A oportunidade Zanzin Temos que marcar Senhor Levonir Olha o levantamento Foi feito Dentro da área Cabeçada Para fora Quem cabeçou Essa bola Foi o atleta Rude Com a camisa De número 8 O Jiba Que já colocou Lá para o Kogo O Kogo vai bater E bateu Para fora Olha o Tutu Partiu Tutu Bateu O goleiro Defendeu Defesaça Do goleiro O pano Da equipe De Santa Isabel Do Oeste Ou foi diretamente No poste Essa bola Eu para mim O goleiro Pegou essa bola Eu para mim Ele raspou Nessa bola Mas enfim O árbitro Diz que foi direto No poste No pau E saiu Ali no travessão O Oeste Sobrou para o Cleiton O Cleiton levantou Dentro da área Dois atletas Sozinho Está levantando O pano Bandeira Que corre Lá pelo lado Direito Marcando impedimento Para a equipe De Santa Isabel Do Oeste Olha só O tiro Que tiro Perigoso Você vai dentro Do gol O goleiro O Júcio Tinha que se esticar Um pouco O Rude Que tentou Por ali Fazer essa finalização Aí você conferiu Tudo o que aconteceu De melhor No primeiro tempo Entre Barracão E Santa Isabel Do Oeste E agora Nós vamos ouvir O que os atletas Falaram No intervalo Da partida Aí no estágio Da Palmeirinha No domingo Dia 11 Portanto Vamos ouvir agora A entrevista Com o atleta Cogo Que foi também O autor do gol De Santa Isabel Do Oeste Fala pra nós aí Cogo Do jogo E também Do gol O propósito Que a gente teve É não deixar eles jogar A gente sabe Que o time deles É forte E aqui é difícil Ganhar deles Todo mundo Que vem aqui Se complica E a nossa proposta É sempre estar jogando Estar com a bola No pé Pra eles ficarem O mínimo de tempo Com a bola E a gente Poder sair com a vitória E sobre o gol? Ah, eu tive Fiz uma tabela legal ali Deu certo pelo meio E eu tive a felicidade De bater bem na bola E acertar ela Certo Pro segundo tempo O que vai fazer? Vai continuar o mesmo Toque de bola Abafando Ou vai tentar segurar? Não, tentar segurar É complicado A gente tem que continuar O mesmo jogo Que a gente tá fazendo Tocando a bola E tentar ir pra cima O melhor jeito De a gente se defender É atacar Então a gente vai continuar Com essa proposta Pra tentar sair Com a vitória mais larga Possível Aí você ouviu O atleta Cogo Da equipe de Santa Isabel Do Oeste Agora vamos ouvir O Michael William Da equipe de Barracão Que também falou Pra nós Aí da reportagem Sobre a perspectiva Do jogo Naquele momento Ali no estágio Da Palmeirinha O Michael William Que no meu leigo ponto de vista Foi um dos melhores Em campo Da equipe de Barracão Juntamente é claro Com o Tuto Que jogou ali Na sua armação Fez bem o seu setor E como Até mesmo O Chicão Da equipe de Barracão Que também apresentou Um bom futebol Na tarde E enfim Outros destaques Também de Barracão Mas no meu ponto de vista Michael William Se superou Esse jogo E foi o melhor Em campo Da equipe de Barracão Fala aí Michael William Nossa equipe Está se acertando bem Mas nós temos que Tentar finalizar mais A gente tenta Entrar mais dentro da área E querer dribar A gente tem que tentar Chutar de fora da área Porque o goleiro deles Não passa segurança Para o time E se o time Não passa segurança A gente tem mais chance De fazer esse gol No segundo tempo Você vai continuar Jogando na mesma posição Já conversou com o técnico O que vai ser feito O Dirceu conversou com a gente E vai continuar a mesma coisa Eu não sei se vai mudar Em alguma substituição Mas por enquanto Continua a mesma coisa Aí você acabou de ouvir Então o que o Michael William Falou para nós Ali no estádio da Palmeirinha Antes de começar O segundo tempo E agora Nós vamos Ao que aconteceu de melhor No segundo tempo De Barracão Verso Santa Isabel do Oeste No segundo tempo Nós tivemos cobrança De falta Por o Abili Que a zaga Cortou ali No primeiro pau Provisoriamente Sobrou nos pés Do Ademir Que bateu De fora da área Para tentar experimentar O goleiro O Jussi Mas na metade Do caminho No biquinho Da chuteira Do atleta Joca Zagueirão de Barracão Desviou Enganando também O goleiro Jussi E foi gol Da equipe De Santa Isabel do Oeste Que ampliou O placar Para 2 a 0 Já o Lucas Pela equipe De Barracão Aos 30 minutos Do segundo tempo Recebeu um cruzamento Do Michael William Quando dominou E tentou fazer O drible Dentro da área Foi tocado Foi tocado pelo Atleta de Santa Isabel do Oeste O árbitro Apitou O pênalti Tutu cobrou E descontou Para Barracão Vamos ver o que aconteceu De melhor então Nesse segundo tempo De partida O Anderson O Anderson Que vai levantar Levantou a bola Direto Passou Também O Pano Só fez o acompanhamento Tático lá E foi diretamente Para fora Tutu deixou Para o Pires O Pires desce No correrio Em cima dele Invadiu a área O Pires vai bater Bateu em cima Do marcador Sobrou para O Matheus Lemos Que bateu O Pires ainda Pegou O goleiro O Pano Mas não está valendo Mais nada O Bandeirinha Que corre por lá Já tinha dado Impedimento Para a equipe De Santa Isabel do Oeste Contra a equipe De Barracão O Atleta Pires Estava impedido No rebote de bola Lá Olha só O Michael William Vai partir E bateu Bateu nas mãos Do goleirão O Pano O Abile vai levantando Levantou Levantou Curto Levantou No primeiro pau Vai sobrando ainda Para a Santa Isabel do Oeste E é gol Gol Para Santa Isabel do Oeste Numa falha Do zagueiro Joca O atleta De Barracão Goleirão Jussi Foi na bola Mas já estava batido E é 2 a 0 Para a equipe De Santa Isabel do Oeste Vai batendo Vai batendo a equipe De Barracão Aqui Na sua casa Pelo placar De 2 a 0 Saiu aqui Portanto A equipe De Barracão Já fez Então Aqui fica Nas mãos Do goleirão Pano Aquele correria Do atleta Do atleta Do atleta 14 É o Michael Flores Da equipe De Barracão Sobrou ali para o William Halber Que colocou a bola No peito No chão Dominou Colocou ali para O Lucas O Lucas vai bater E bateu para fora E agora aciona o outro William Só que é o Michael Michael William Que já vira o jogo Para o Lucas O Lucas Dominou a bola No peito E o árbitro Está marcando O pênalti Penalidade máxima Para a equipe De Barracão Quando o atleta Lucas Dominou a bola No peito Tentou fazer a jogada Passaram a rasteira Nele E é Pênalti Para a equipe De Barracão Tuto se apresenta Para fazer Esse Pênalti Ou pelo mínimo Fazer a cobrança Mas acreditamos Que ele vai fazer o gol Afinal de contas É só ele E o goleiro Portanto Aqui Agora Nesse exato momento No estádio da Partiu Tuto Tuto partiu Levantou a cabeça Bateu Gol Gol De Barracão Ele Sempre ele Com a camisa De número 10 Nas costas Tuto Numa cobrança De pênalti Desconta Aqui no estádio Da Palmeirinha Quando já são jogados 31 minutos Do segundo tempo Santa Isabel Olha só Vai ser feito o levantamento No segundo pau Está pedindo sozinho O atleta do Santa Isabel Que bateu para fora Para fora Quase marca O terceiro gol Da equipe De Santa Isabel do Oeste Ainda bem Ainda bem que caiu Falta Falta a favor Da equipe De Barracão Vai ser cobrado Bateu no travessão O atleta Abile Quase marca O terceiro tento Para o Santa Isabel do Oeste O Matheus Lemes Tentou cortar E ajeitou Para o atleta De Santa Isabel do Oeste Que bateu E bateu Direto para fora Era o sagui Que tentava fazer Essa jogada Por lá Está aí Segundo tempo De partida Acabou de Acabar E você Está aí Segundo tempo De partida Você acabou De ver Os melhores momentos E agora Vamos ver O que Os atletas E técnico Falou para a nossa Reportagem No final do jogo Pela equipe de Barracão Um atleta Ou melhor dizendo O técnico Dirceu Garbim Falou Aí sobre o jogo E também Para o próximo confronto Dirceu disse Que mesmo desfalcado A equipe Se portou muito bem E vai para Santa Isabel do Oeste E com toda certeza Pode trazer Na bagagem de lá A classificação Para as semifinais Da Copa Sudoeste Fala Dirceu Um jogo difícil Que nós sabíamos disso Pela qualidade deles Não é à toa Que se classificaram Com a melhor campanha O campeonato todo Tivemos um pouco De azar De ter caído Na chave deles Ou no cruzamento Que houve o sorteio Para o confronto Mas eu acho que a equipe Se portou bem Com as limitações Com bastante desfalque Como todo mundo percebeu Um banco fraco Que não tinha uma reposição Da outra forma Que a gente gostaria Mas fazer O futebol O esporte é assim mesmo O futebol tem dias Que as coisas não vai Por um motivo ou outro Mas o importante Que no final As coisas aconteçam Da melhor forma possível E a pena que não ganhamos Mas tranquilo E vamos buscar o resultado Lá em Santo Isabel Você acredita que dá Para vir com a classificação De Santo Isabel do Oeste Ou até mesmo Vai lá Digamos assim Que nem diz No vocábulo popular Cumpre tabela Não Com certeza Pela CAR 2 é o mundo Não tem nada perdido Acho que dá para nós Ter uma semana toda Para se programar Trazer os atletas Que hoje praticamente Deixaram nós Eu digo na mão Porque tinham confirmado Bastante atletas E chegou na hora Não veio Então a gente tem que trabalhar A semana Aqui Ver bem certinho Quem vem Levar uma equipe forte Porque senão A coisa fica preta lá Percebemos Santo Isabel do Oeste Está invicto no campeonato E está nesse exato momento Não tomou conhecimento No sentido De não perder para ninguém Barracão Tem essa missão dura De ganhar deles Lá dentro da casa deles Você acredita Que com o seu time Completo Você consiga sair Então Com um ótimo resultado Do lado É uma equipe organizada Né Marcos Acho que Uma equipe Que nem eles Tem uma formação Uma postura em campo Tática Acho que torna bem difícil Mas nada é Pela equipe De Santo Isabel do Oeste Falou Zagueirão E capitão Do Santo Isabel O Alair Falou também Que Santo Isabel Construiu Um ótimo resultado Aqui na partida E que Para o próximo Confronto Também tem um ótimo Resultado Mas Não está nada Ainda decidido Quem vai passar Para a próxima fase Segundo ele A equipe de Barracão Também muito forte E pode sim Beliscar lá Dentro da casa deles A vaga Para as semifinais Vamos ouvir então O que o Zagueirão Alair Falou E também capitão Do Santo Isabel Fala Alair Acho que a equipe Veio concentrada Para fazer um bom jogo Graças a Deus Tivemos As oportunidades E foram convertidos Em gols Infelizmente Foi uma falha nossa Ali Tomamos um gol Mas Que vale a vitória E a gente sabe Que é muito difícil jogar É muito difícil jogar Com o Barracão Aqui Os domínios deles Eles são fortes Tem bons jogadores Mas o que prevaleceu Foi a tranquilidade O toque de bola E graças a Deus Deu certo E essa vitória É muito importante Para a castração E o jogo E o jogo de volta Receber Barracão Vai tentar manter Ou vai ir para cima Para eliminar de vez Na verdade Tem que jogar com cautela A gente sabe Que a equipe do Barracão É uma boa equipe Então tem que usar Com inteligência Marcar primeiro E explorar o contra-ataque Então Eu acho que o primeiro passo É marcar Respeitar sempre a equipe deles Que é uma boa equipe Mas Tem tudo aí Para classificar E Se Deus quiser E fazer uma festa bonita Aí você acabou de conferir O que o Alair acabou de falar Pela equipe de Santa Isabel do Oeste E vamos A um lance polêmico da partida Todo jogo Ou pelo mínimo Quase todo jogo Tem o seu lance polêmico E entre Barracão e Santa Isabel do Oeste Não foi diferente O pênalti Marcado pelo senhor Nivaldo de Almeida Em favor de Barracão Foi muito contestado Pela equipe técnica Ou pela organização Pelo técnico Ou pela equipe mesmo De Santa Isabel do Oeste Dizendo que não foi pênalti Bom A gente fomos às imagens Houve sim o toque Do atleta De Santa Isabel do Oeste No Lucas Na equipe de Barracão Mas agora Fica uma dúvida Foi o suficiente Para derrubar Ou não foi A distância do árbitro Para o lance Era razoável O árbitro acreditou Ser pênalti E aí a interpretação Do árbitro É de que pênalti O Tuto não tinha nada A ver com isso E descontou Vamos ver então Em detalhe Este lance polêmico Entre Barracão E Santa Isabel do Oeste Penalidade apontada Pelo senhor Nivaldo de Almeida Vamos conferir E agora aciona o outro William Só que é o Michael Michael William Que já vira o jogo Para o Lucas O Lucas Dominou a bola Bola no peito E o árbitro Está marcando O pênalti Penalidade máxima Para a equipe De Barracão Quando o atleta Lucas Dominou a bola No peito Tentou fazer a jogada Passaram a rasteira Nele E é Pênalti Para a equipe De Barracão Tudo se apresenta Para fazer Este Pênalti Ou pelo mínimo Fazer a cobrança Mas acreditamos Que ele vai fazer O gol Afinal de contas É só ele E o goleiro Portanto Aqui agora Neste exato momento No estádio da Bom gente Está explicado Então portanto Tira suas conclusões No meu ponto de vista Foi toque Do zagueirão Da equipe Do Santa Isabel do Oeste No Lucas E talvez Não foi o suficiente A derrubar o Lucas O Lucas caiu E o árbitro Apontou o pênalti Eu poderia aqui Como morador E torcedor De Barracão Dizer Foi pênalti Incontestável Não O lance É um tanto duvidoso Eu fico aí Com o árbitro Porque o árbitro Não tem o acesso Ao replay Como a gente tem Então Está aí o árbitro Da partida Inocentado Por este lance Capital No demais O árbitro conduziu Muito bem a partida Com alguns critérios Aplicados Diferentes Para ambas As equipes Mas Nada que comprometesse O jogo Então Está de parabéns O quarteto De arbitragem Aí comandado Digamos assim Pelo senhor Nivaldo de Almeida Ele era O homem do apito E sem um apito Soar O jogo não começa E também Não termina E não para E também Não segue Porque o homem do apito É o carro do jogo Vamos agora Aos resultados Da rodada Jogaram Jogaram Dois vizinhos E Capanema Vitória do Capanema Por cinco a três Também Barracão e Santa Isabel do Oeste Dois a um Para Santa Isabel Coronel Recebeu O Vitorino E Ganhou o jogo De seis a um Já o Amperi Visitou o Palmas E veio Com a derrota Na bagagem Por dois a zero É isso aí gente Nos encontramos Na próxima semana Com mais um Portal agora Notícias Esportes Na cobertura Da Copa Sudoeste do Paraná Aê Supar Até lá Nos encontramos Se Deus quiser